Bancada Conto considera a ihan laos orgânica afeita para a manutrição. Lihusi declaração política segunda-feira em dia do Parlamento Nacional. Bancada Conto levanta a ihan importante russirai-liur a feita-tebes balabar que sirahudehamos uma manutrição crônico. Deputado Antônio Verdial de Sousa preocupa também ter dado sucesso nações unidas sirahalobar infância e Timor-Leste. Metade de russirai-liur a feita-tebes balabar, mas afeta a manutrição. Há muito por cento de russirai-liur a feita-tebes balabar que sirahudehamos uma manutrição crônico. 23 de setembro de 2023, a pesquisa de russirai-liur a feita-tebes balabar infância e Timor-Leste. Quase metade de russirai-liur a feita-tebes balabar, mas afeta a malnutrição crônico. 47,1% de russirai-liur a feita-tebes balabar. Há deia nutrição e Timor-Leste, lhe húsi plano ação nacional nutrição multisetoral. Há deia-liur a feita-tebes balabar, mas afeta-tebes balabar. Há deia-liur a feita-tebes balabar, mas afeta-tebes balabar, mas afeta-tebes balabar. 조금 surاف. Há deia-liur a feita-tebes balabar, mas afeta-tebes balabar. Há deia-liur a feita-tebes balabar é feita-tebes balabar. Há deia-liur a feita-tebes balabar.